Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre cores do próximo inverno, o 17 barra 18 E quem não assistiu o vídeo anterior, por favor assista, é importante, eu falo de uma cor super importante, que é o vermelho E só pra vocês entenderem, esse vídeo eu tô fazendo, linkando a minha pesquisa de tendências Com o que saiu de confirmação nas revistas internacionais Então eu achei que essa é uma maneira mais fácil pra vocês assimilarem E que mostra de uma maneira um pouco mais comercial o que foi apresentado em desfile Eu preparei um material, então eu vou falando assim, da cor E vou falar também das outras tendências que aparecem junto na foto, né, olhando aquela peça Tá bom? Vamos conferir então Nós vamos falar de cores, né, confirmações de cor pro próximo inverno Uma cor que aparece nas revistas internacionais de agosto é o nude É uma cor básica, já virou um básico, né, vocês usam no inverno e no verão, é importante ter E atenção ao tecido acetinado Os acetinados, não só o cetim, mas os tecidos, né, com esse acabamento acetinado Vem ganhando mais força agora no inverno O rosa pastel Os pastéis, no geral, vocês devem tomar cuidado Porque eu acho que, assim, pelo menos pela experiência que eu tenho Cada um tem que analisar o seu negócio, né, o seu público-alvo Mas pela experiência que eu tenho, os pastéis nunca são aquele estouro de venda Eles sempre aparecem no início da estação Tanto primavera, verão, quanto outono e inverno Mas pro Brasil não é, costumam não ser aquelas cores que vendem, racham de vender, né Então, pro inverno, assim, os pastéis, os tons fortes são o rosa Que tá aqui, que começou no verão com aquele, o rosa quartzo E o azul serenity, que é o que a Pantone lançou, né Mas usem com moderação Agora, depois do vermelho, que eu falei no vídeo passado A segunda cor que tá realmente muito forte Que vocês podem apostar, sem medo Em todos os tipos de segmento É o rosa Mas é esse rosa mais forte Ele não chega a ser aquele rosa chiclete Ele é um pouco mais forte Um pouco mais fechado que o rosa chiclete Então, prestem atenção nesse rosa Não pode deixar de ter na coleção E aqui, ó Tendência de alfaiataria, que tá forte O volume nas mangas Claro que aqui tá bem exagerado, né Querendo ou não, é que é uma foto conceitual Mas é isso No inverno, o volume tá ou na cabeça da manga Ou ali perto do punho, né Na barra da manga Aqui o rosa também, ó A manga super trabalhada Aqui com efeito acetinado Aqui é um amarelo Meio limão Que aparece, mas é Uma cor, assim, que seria pra detalhe, né Só pra dar pontos de cor na coleção Aqui o rosa num vestido bem romântico O azul Esse azul clarinho Aparece na tricoline Então, assim, no verão A tricoline foi um tecido muito usado No inverno continua a tendência da tricoline Mas aí ela continua na evolução Que veio do verão, né Primeiro camisa, depois camisa desconstruída Depois a tricoline migrou Pra outros tipos de modelagem Modelagens que poderiam ter sido feitas Pro crepe, pro chifon Pro, pra viscose Mas são feitas de tricoline E aí Aqui aparece a tricoline No azul clarinho Então, tricoline pro inverno Mesma coisa do verão Principais cores Branco O azul clarinho De camisaria masculina E o rosa clarinho De camisaria masculina também Aqui é um azul mais verdeado, né Que apareceu Marinho É a terceira cor Muito importante Pro inverno E aqui eu queria prestar Que vocês prestassem atenção Pros tecidos acetinados Né Vão ganhando mais força A tendência de alfaiataria Continua aparecendo Marinho No tricô Tule É um tecido Que também continua bem forte No inverno Tule bordado O tule só ele liso O tule degradê Então, o tule é um tecido importante No inverno Aqui essa cor Que eu chamei de camelo Que pode ser caque Pode ser beige, né Não sei como vocês vão Chamar essa cor Mas Ela aparece junto com esse Com a tendência da alfaiataria Que seria esse colete bem longo Com cara de alfaiataria Botuamento duplo Mas assim Eu particularmente Assistam o vídeo passado Na alfaiataria Eu não apostaria muito Nessa cara dos casacões longos E pesados Marrom e pregas Então Esse marrom Meio caramelo Né Também aparece É uma cor assim Que é Básica Para o inverno Ela costuma aparecer Todo inverno E agora eu estou vendo Muito detalhe Ou de pregas Ou de plissado Tanto em saias Quanto em blusas Né Partes de cima Partes de baixo Essa última página E o slide São os meus contatos Né Quem puder Entra no blog Eu sempre vou postar Vou fazer um post Que tem a ver Com o mesmo título Do vídeo E lá nesse post Eu coloco um resumo Em tópicos Dos principais pontos Que vocês têm que prestar atenção E aí Né Me sigam no face No instagram Né O meu canal do youtube É esse Então é isso pessoal O vídeo de hoje Eu tratei de cores Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Tenham conseguido Visualizar de uma maneira Mais comercial Como é que vocês vão usar Essas cores Na coleção de vocês E aí Por favor Se gostaram do vídeo Dê um joinha Se inscrevam no meu canal Do youtube Comentários Críticas construtivas Sugestões Por favor Deixem abaixo Ou me mandem e-mail E até a próxima Tchau tchau pessoal Tchau